Nós conhecemos a fábrica da Associação do São Domingos, a Ouro da Roça, e conversamos com a coordenadora. Essa fábrica, ela é um projeto de geração de trabalho e renda, né? Nós fizemos ele com parceria com a Kim Ross, e aí é para a geração de renda para as mulheres da comunidade. E aí tem esse grupo de mulheres que trabalham aqui na fábrica, né? Nessa produção das quitandas. E aí as quitandas são as quitandas tradicionais da comunidade. Então, essas são as receitas da vovó, que a gente ainda preserva aqui dentro da nossa fábrica. Então, os nossos produtos são produtos artesanais, são produtos sem conservantes, né? São todos produtos naturais. E a importância dessa fábrica aqui para a comunidade é um símbolo de que realmente, quando você trabalha em prol do outro, as coisas caminham. Isso aí é para a geração de renda, para melhorias do nome da própria comunidade. E assim, então todas as pessoas se encantam, né? Tem uma fábrica de biscoito dentro do quilombo. Então, aqui nós trabalhamos com todas as receitas. E assim, para mim, como é um trabalho, né? É voltado dentro da associação. Para mim é muito enriquecedor. Isso aí é um projeto que vai ficar para a comunidade, né? As gerações futuras. A fábrica Ouro da Roça é da comunidade São Domingos. Foi criada para gerar emprego e renda para as mulheres da comunidade e também preservar a gastronomia do local. Como o famoso bolo zumbi, que só existe na comunidade São Domingos. Além das quitandas típicas da cidade de Paracatu. E para conhecer essas delícias, você pode entrar em contato com a Irene e também com a Associação do São Domingos através do telefone que está aparecendo aí em sua tela, que é o 38 DDD 98405 8216.